Salve, investidores! Mais uma vez minha carteira aberta pra vocês, pessoal, e eu já fiz mais um aporte dentro desse mês, né? O mês basicamente tá ali na metade e eu já fiz três aportes dentro desse mês porque a bolsa vem caindo e eu venho aportando, me esforçando muito pra aportar nessas quedas, tá bom? E olha só que interessante, né? Esse mês eu tô aportando, aportando e o patrimônio não tá saindo do lugar, pessoal. Isso acontece porque a bolsa vem caindo, ó, estamos em 127 mil pontos, né? Alguns ativos que eu tenho em carteira caíram bastante, fica aquele frio na barriga, né? Porque o seu patrimônio não sai do lugar. E aqui, pessoal, a bolsa é um contrassenso, né? Como diz lá no livro de Howard Marx, né? Dominando os ciclos de mercado. Quando tá todo mundo, o Brasil vai ser uma potência, agora vai, aí você tem que tomar cuidado, né? Pra não comprar ativos muito caros. Mas quando a bolsa tá nesse momento, a gente vê agora todo mundo desanimado, meio com medo, um desânimo na bolsa de valores, né? Esse país nunca vai dar certo, tem que vender tudo, aí de repente pode ser o melhor momento pra você comprar ativos, tá? E é isso que eu tô fazendo, me esforçando pra aportar mais nesse momento. E aí, pessoal, o jacaré aqui do vovô tá de boca aberta e eu estou abocanhando algumas oportunidades do momento. E muita gente me manda mensagem, né? Cara, como eu faço pra fazer uma renda extra, pra poder comprar, aportar mais? Bom, pessoal, eu falo por mim, né? Muitas das vezes, o dinheiro tá mais próximo de você do que você imagina, né? Às vezes, numa arrumação aí dentro da sua casa, você encontra uma impressora velha que você não usa mais, um celular quebrado que você não usa mais. Cara, muitas das vezes, alguns objetos dentro da sua casa não servem mais pra você, mas sempre tem alguém querendo comprar, tá? Então, existem vários sites como o LX, por exemplo. Se você botar algumas coisas que você não usa mais aí no LX, por exemplo, cara, com certeza você vai vender, vai conseguir 30 reais, 50, 100. Isso aí já vai aumentando os seus aportes, já vai acrescentando nos seus aportes. Fora outras coisas, né, que você pode fazer, vender um chocolate no trabalho. Na maioria das vezes, pessoal, pra aportar um pouco a mais, né, pra fazer uma renda extra, você tem que usar a sua criatividade. E um ponto muito importante, às vezes, deixar a vergonha de lado, né? A vergonha, às vezes, atrapalha muito a gente. Então, a gente precisa se movimentar, tá? Eu, por exemplo, esse mês, eu vendi aqui um notebook velho que eu tinha, vendi um microfone também, que eu já não usava mais, o microfone que eu fazia vídeos. E fui arranjando dinheiro pra fazer aporte, cara. Me movimentei e consegui arranjar um pouquinho mais de dinheiro pra aportar, junto com o meu trabalho, obviamente, o YouTube também, que me pagou. Então, foi tudo junto, né, que me ajudou a fazer mais aportes do que o normal dentro desse mês. Então, pessoal, bora lá, que eu vou falar quais foram os meus aportes de hoje e a gente vai pontuar bastante o meu racional. Só vou pedir pra vocês aquela colaboração. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora lá pro nosso vídeo de hoje. Bom, já vou entrar aqui nas minhas ações, pessoal. Essas aqui são as nove ações de empresas que eu tenho, né, todas elas são pagadoras de dividendos, tá? Eu tô olhando bastante pra algumas ações aqui da minha carteira de investimentos. Banco do Brasil, né, não é novidade pra ninguém, eu venho comprando de forma sistemática. O banco apresentou seus resultados terceiro TRI de 2024, pessoal. E, na minha opinião, surpreendeu o mercado novamente, tá? Porque o mercado esperava mais ou menos 9,4 bi de lucro, tá? E o banco apresentou 9,515, ou seja, cresceu 0,1% em relação aos últimos três meses, né? O segundo TRI de 2024. E cresceu 8,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, terceiro TRI de 2023. Se você olhar pra terceiro TRI de 2023, pessoal, já é uma base comparativa muito forte, né? Esse resultado aqui, o terceiro TRI de 2023, foi um resultado muito bom do Banco do Brasil. Então, o banco segue crescendo, né, mesmo no comparativo com anos anteriores que já foram muito bons. E se você olhar aqui o resultado, né, acumulado, ou seja, os nove primeiros meses de 2024 contra os nove primeiros meses de 2023, o banco também cresceu 8,4%. Agora, nem tudo são flores, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho, né, nem o foco desse vídeo, mas eu acho importante a gente olhar. Porque na adimplência do Banco do Brasil, vejam, 3% pra 3,33% de junho pra setembro de 2024. E o que muita gente vem preocupada e com razão é isso aqui, o PCLD ampliado, ou seja, são as provisões para devedores duvidosos. O banco, ele provisiona mais grana, já imaginando que pode tomar calote lá pra frente, tá? Então, vejam que subiu bastante. Vou olhar aqui só o acumulado, né, os nove primeiros meses de 2023 contra os nove primeiros meses de 2024. Provisão aumentou 28,7%. Isso aqui é ruim porque essa provisão acaba saindo do caixa da empresa, dos lucros, né? E quanto menos lucros, menos dividendos a gente recebe, tá bom? Então, ainda assim, né, 26,4 bilhões de provisão tá dentro do seu guidance, né, que foi revisado há pouco tempo. Agora é 34 a 37 bilhões. O banco tá aqui em 26,4. Tá dentro ainda do que o banco projetou, mas a gente já precisa ficar monitorando isso aqui, tá bom? Outro ponto interessante, pessoal, é que aqui no dia 13 o banco anunciou dividendos. O bruto foi 48 centavos, né, líquido 41 centavos. E o mercado esperava um pouquinho mais, né, 50, 52. Paciência, né, veio abaixo do que a gente imaginava, 41 centavos. Mas tem outro anúncio de dividendos que vai acontecer no final do mês, dia 22 do 11. Eu chuto, pessoal, mais ou menos 18 centavos líquidos, tá bom? Isso aqui é um chute. Se minhas previsões estiverem certas, né, poderia ser aí aproximadamente 59 centavos de dividendos líquidos. A gente projetava mais ou menos de 60 a 65 centavos. Tá um pouquinho abaixo do que a gente imaginou. Então, pessoal, se eu pegar aquelas minhas projeções de mais ou menos 59 centavos, né, um pouquinho abaixo do que eu imaginava, multiplicar pela quantidade de ações que eu tenho hoje do Banco do Brasil, 1.025 ações, né, daria aí 604 reais aproximadamente de dividendos em dezembro agora. A gente tá vendo aqui, né, a bolsa acabou de abrir nesse momento, pessoal. É que o mercado parece que não gostou muito dos resultados e também dos dividendos do Banco do Brasil. Tanto é que as ações hoje vêm caindo bastante. E eu falo pra vocês que se continuar caindo bastante desse jeito, né, outros aportes virão no Banco do Brasil. Outra ação também que eu tô de olho é a BB Seguridade, pessoal. Na minha opinião, vai pagar bons dividendos em fevereiro. E uma outra ação também que eu tô monitorando de perto é a transmissão paulista, TRPL4, porque a empresa deve anunciar dividendos em dezembro. E, geralmente, ela anuncia uma paulada de dividendos de uma vez só. No 2024, eles anunciaram, se eu não me engano, pra janeiro e também abril. E uma ação que eu tô também monitorando bastante é o Banco Santander, que tá caindo bastante nos últimos dias. O mercado tá batendo nas cotações. Na minha opinião, tá ficando interessante. A gente tá vendo uma evolução do banco, né, timidamente, mas tá vendo. O ROE do banco chegou a 17%, né, segundo os próprios executivos. Eles tão trabalhando pra que o ROE chegue a 20%. Tô monitorando o Banco Santander também. E não só eu, pessoal. Recentemente, eu vi uma postagem da Luiz e Barsi, né, investindo no Banco Santander. Vejam, pessoal, que eu tô investindo bastante, né, aportando bastante dentro desse mês. Na verdade, pessoal, foram seis aportes que eu fiz esse mês, né. Mas eu considero que foram três aportes mais significativos, né. Foi aqui no dia primeiro, outro aqui no dia seis e esse último agora no dia treze. E meu último aporte tá aqui, ó. Banco do Brasil e BB Seguridade. Por as duas empresas que eu comprei, eu gastei R$759,00. E se a gente olhar aqui os outros aportes, né, vejo que no início do mês eu também investi em Banco do Brasil, aí investi em um fundo imobiliário, MXRF11. Depois eu comprei um pouquinho só o troco, a NSC11. No dia seis do onze, comprei mais Banco do Brasil e comprei também Copasa, que é uma empresa que eu vinha comprando bastante. Infelizmente, subiu, né, passou do meu preço teto, aí eu parei de comprar. Depois comprei o MXRF11, um fundo imobiliário. No dia onze do onze, comprei um pouquinho de Semiga e também comprei Banco Santander, que a gente acabou de falar. E agora no dia treze do onze, comprei BB Seguridade e mais Banco do Brasil, tá bom? Então veja que eu estou investindo bastante no Banco do Brasil aí nesse último mês, tá bom? Então, pessoal, juntando todos os meus aportes do mês de novembro, já aportei R$3.883,00 até o momento, tá? Eu pretendo ainda investir mais grana, tá? Porque tem dividendos ainda para eu receber, né? Fundos imobiliários, dividendos da Caixa Seguridade agora no dia dezoito, dividendos da Taesa. Pretendo pegar esse montante que eu vou receber de dividendos e reinvestir tudo. Então, provavelmente, meus aportes devem passar de R$4.000,00 dentro desse mês de novembro, o que vai ser um dos meses que eu mais aportei na minha carteira de investimentos. E sigo firme, cara, na minha estratégia. Então, deixe aí nos comentários, pessoal, se você também está seguindo firme, se você está aproveitando essas quedas, se você está investindo pesado dentro desse mês, ou se você está com o freio de mão puxado, você está segurando, está com aquele frio na barriga, ou se você está preferindo investir em outros ativos, como renda fixa, por exemplo. Diz aí, deixe aí nos comentários para a gente bater aquele papo, tá bom? Desejo a todos bons investimentos e fui! Considera ser membro do nosso canal, pessoal. É o nosso projeto Membro Vamos Juntos, onde a gente vai caminhar juntos nessa jornada dos investimentos. Os membros terão acesso à nossa planilha de projeções e preço-teto das ações e também o chat exclusivo para membros, onde você vai poder conversar comigo e também com os outros membros do canal. Vai te ajudar muito nessa jornada dos investimentos. E aí